A crítica e o público estão de acordo. Annabelle? Annabelle 2 é um dos melhores filmes do universo The Conjuring é a evocação. Nesta casa, eu sinto uma presença. Um um mal. Perversamente divertido. Aterrorizador. O filme mais assustador do ano. Annabelle 2. A criação do mal. Nos cinemas. A criação do mal.